Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um vídeo, mais uma gravação desse vídeo, para mais um O-Box. Hoje é 19 de sete de 2023 e vamos que vamos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deixa eu tirar a nota fiscal aqui. Vamos mostrar o lugar do negócio que também aqui, ó, porque nem sai. Noto fiscal, tudo bonitinho, tudo ok. Deixa aqui. E vamos abrir a caixa. Espera aí, vou dar um pause aqui e já volto. Voltei. Vamos aqui, abrir aqui. Aí, venhamos. Aí, isso. Ó, abrir de cabeça para baixo, né, para esconder os meus negócios. Ó. Fácil de instalar, visação remota, em tempo real. É, paizão história, código Magalu, céu tal. Isso. Aqui, ó, show de bola. Vamos, essa caixa aqui já não tem mais nada. Vamos abrir aqui para ver o que que vem dentro da caixa. Nós já já vi de cara. O Manuel. Os Manuel. Nossa, que legal, né, negócio. A caixa em português e o Manuel em inglês. Ah, não, tem português também. Guia rápido. Tá aí. Show de bola. Parafuso. Mais a chavinha de reset. Vou fechar por último e mais a tampinha do bocal. E mais nada na caixa. Pelo principal. Pelo principal. Ó. Aqui onde encaixa o cartão de memória, aqui onde vem os negócios, aqui é o IP da câmera. Ó. Ih, agora minha casa está protegida, hein. Pesadinha também o trem. Esperar o cartão de memória chegar e instalar ela. E só isso na caixa que veio. Vou dar uma olhada aqui no Manuel. Vamos colocar o negócio tudo errado também, ó. É isso aí. Mais um unboxing. Depois, se der para fazer, eu trago a análise e o review completo do funcionamento. do vídeo dessa câmera de segurança. Valeu. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Aperta o sininho de notificação para receber vídeo todos que saem nesse canal. e ajude a chegar a 100 mil inscritos. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.